Você não pode ter saído da sua cabeça, hein? É muita falta de dignidade da sua parte, Alberto. Vem aí, vem aí, vem aí. Espera, vem aqui. Não, 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 não. Você fez, ô imbecil? Vem. Não, não, não. Não tenho medo de você, não, rapaz. Vem, vou te mostrar quem é que não tem dignidade.